A Haas passou por uma reconstrução nos últimos anos, após quase chegar à falência no final de 2020, sendo salva pelo dinheiro de Nikita Mazepin. E para piorar, em 2021, a equipe precisou deixar a temporada de lado para economizar recursos e conseguir desenvolver o carro de 2022, que devido aos novos regulamentos, precisou ser construído do zero. Felizmente, o carro foi um avanço para a equipe americana, que conseguiu alguns bons resultados e, assim, chamou a atenção de novos patrocinadores, o que trará mais dinheiro para os próximos anos. E olhando para a próxima temporada, o diretor técnico da Haas, Simone Resta, acredita que o bom avanço em 2022 não significa que continuarão evoluindo e escalando o grid em 2023, mas que é um bom começo para eles e acredita que esse ano tudo será mais tranquilo. Em entrevista, ele diz No geral, vai ser mais fácil para nós, porque muitos componentes poderemos reaproveitar. Não é como se tudo fosse novo, como foi no último ano, onde fomos forçados a fazer tudo do zero. Agora será mais fácil e estamos em um lugar melhor com a equipe, com nossa estrutura. Tudo se estabilizou. Com essa tranquilidade maior, a equipe aposta agora em dois pilotos experientes para trazer os resultados, deixando Mick Schumacher de lado e contratando Nico Huckenberg para fazer companhia para Kevin Magnussen. Então, me fala aí, você confia em um novo progresso da Haas nessa temporada? Obrigada!